Você nunca pensou em usar a garrafa pet desse jeito? Comece retirando a parte de baixo de uma garrafa pet e então com uma tesoura acerte a borda. Deixe retinho. Numa tigela, adicione 3 ovos, 2 terços de xícara de óleo, meia xícara de leite, uma xícara de açúcar, baunilha e agora é só misturar bem. Em seguida, adicione a farinha de trigo, uma pitadinha de sal, fermento em pó, misture até homogenizar e então divida em duas tigelas. Numa delas, você vai acrescentar chocolate em pó e misturar bem. Numa forma untada, coloque a garrafa pet e sobre ela uma faca. Comece com a massa de chocolate e um pouquinho da massa branca. A massa de chocolate novamente, um pouquinho da massa branca até acabar as duas massas. Tire a faca e também a garrafa pet e leve ao forno pré-aquecido até o teste do palito. Olha como ficou, que lindo, douradinho. E para cobrir o bolo, fiz uma ganache de chocolate meio amargo. Olha o desenho que ele fica. É um bolo que? Isso aqui é um bolo que? É um bolo que? Bolo zebra. Olha. Nossa.